Desculpas para quando o banco te ligar, cobrando alguma dívida. Você vai usar essa desculpa, certamente o banco vai acreditar num ato, na lata. Você vai falar assim que cerca de 76% dos brasileiros estão endividados, cara. E você é brasileiro de coração, você não quer ir contra a multidão. Você sabe que você tem que servir a sua pátria. Então você vai seguir o fluxo, você não quer ser diferente. Você quer ser um povão, um povão de corpo e alma. Quando todo mundo começar a pagar dívida, é hora que você vê que você não é diferentão. Aí você também vai honrar e vai pagar a sua dívida. Porque você sabe que povo unido jamais será vencido. Provavelmente o banco vai falar, nossa, que argumento verdadeiro. Que o banco certamente vai perdoar a sua dívida até você conseguir aí, né, seguir o fluxo do povão, mano. Entendeu? Mano, o gerente vai falar, cara, palmas pra essa pessoa. Palmas, ó. Que argumento, que argumento. Desculpas pra quando a pessoa pegar você falando no WhatsApp contra a pessoa, a não ser ela, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu elo, ela, sei lá, quem que seja. Quando a pessoa perguntar, o que que é isso? O que que é isso? E você vai falar essas palavras. Então, eu achei que fosse você. Quando a pessoa perguntar, mas como sou eu? Aí você fala, eu achei que você tinha mudado a sua foto, o seu número, o seu nome e o seu jeito de falar. Eu fiquei até surpreso porque o nosso relacionamento é de mútua confiança. Aí eu comecei a mandar nudes, eu comecei a flertar, eu comecei a mandar áudio, eu comecei a mandar presentes. Do nada, só que daí eu comecei a perceber algo estranho, pois você conversava comigo e você está próximo de mim, no mesmo tempo que você mandava WhatsApp. É por isso que eu falo, cara, não se deve acreditar em todo mundo, amor. Não acredita, cara, porque eu achei que era você o tempo todo, pois, apesar dos nudes, apesar das coisas, eu sei que não era você. Então, que mundo cruel, cara. Uma desculpa muito boa que os seus amigos vão acreditar quando você tiver que pagar uma conta e você não tiver o dinheiro. Você vai argumentar com essas palavras que eles irão entender. Você vai falar que você estava bilionário, pois Elon Musk, sem querer, depositou na sua conta este valor de 10.8 bilhões de dólares. Mas, infelizmente, o banco bloqueou este valor. Quando você entrou em contato com o banco, o banco falou que ia intermediar a conversa entre você e o Elon Musk. Só que o Elon Musk, ele te propôs uma oferta. Só que você só poderia usar o dinheiro da sua conta, que estava na sua conta, que o banco bloqueou, se você ajudasse ele. Ele, então, iria retirar o dinheiro. Mas, para isso, você teria que ir para a Marte, mano. Para a Marte ajudar o pessoal a fazer o trabalho em Marte. Enquanto isso não resolveria, você teria que ficar com a conta bloqueada. E é por isso que você não consegue pagar a conta. Então, você pede para que eles entendam. Quando alguém reclamar com você e ficar bravo porque você não conseguiu atender o celular ou responder aquela mensagem, você vai responder com essas palavras aqui, mano. Você vai falar assim. Mano, eu estava com o celular no bolso, eu estava andando. Só que naquele momento, eu fui pegar um desvio de caminho. Eu fui pegar um beco. Só que quando eu entrei pelo um beco e eu saí, eu percebi que eu estava no ano de 8.844, mano. Super no futuro. E naquele tempo, as pessoas não usam mais celulares. As pessoas usam mensagens por telepatia ótica, por comando de áudio social, vida interplanetária, mano. Aí você ficou assustado porque tinha vários androides correndo na rua. Ele virou que você não é um androide, você é uma pessoa. E quando você correu e chegou naquele beco que você tinha passado, você voltou e você voltou ao estado presente. Só que no medo, naquela circunstância de medo e nervosismo, você não conseguiu retornar a ligação ou mandar a mensagem. Cara, isso não é certo. Mas se você for pego traindo a sua mulher ou seu marido, seu namorado, não sei. Quando ele perguntar para você o que está fazendo, você vai usar essa desculpa. Mano, ele vai acreditar na hora e ela também. Quando a pessoa pegar você no flagra, você vai falar essas coisas aqui. Fala que você se testou, se testou para provar o seu amor a essa pessoa. Você se colocou à prova, saiu com uma pessoa que você não conhecia direito e você saiu para provar o seu amor. Quando você se deparava naquela selvageria, naquelas vucu-vucu, no vacu-vaco, você parou e olhou para si e falou Eu realmente amo aquela pessoa. Porque apesar da situação, eu não estou me entregando de amor. É só corpo, é só corpo, é só corporal, é só o físico. Aí você se provou. Então você está fazendo aquilo para provar o seu amor a ela. A pessoa provavelmente vai te perdoar e a sua vida vai seguir em frente. Desculpa boa. Desculpas para quando você atrasar para algum evento ou para algum compromisso que você marcou com algum parceiro, alguma esposa, namorada, enfim. Bom mano, quando você não tiver mais argumento, você vai usar essa desculpa. Essa desculpa vai salvar você na hora, mano. Mano, qualquer pessoa acredita. Você vai falar que nesse intermédio, quando você estava tentando chegar até a casa dessa pessoa, até esse evento, o carro acabou o combustível, mano. E você não tinha dinheiro para você abastecer o carro. Aí você abriu o porta-luva e viu uma chave de fenda. Você saiu do veículo e começou a fazer um buraco no chão. E começou a jorrar petróleo. Como você não tinha dinheiro, você pensou Eu vou abastecer com esse petróleo. Mas você sabe que o petróleo por si só não vai. Você tem que refinar o petróleo. Aí você tirou a camiseta e começou a jogar óleo dentro da camiseta. E colocar no tanque do combustível. Até que você conseguiu abastecer o veículo. Nesse tempo, você perdeu 5 ou 6 horas. É por isso que você atrasou. Aí você conseguiu dar andamento no seu trajeto. Desculpas para quando a pessoa quiser visitar você. E você não quer receber a pessoa na sua casa como visita. Não ninguém, porque eu entendi que você quer ficar mais de boa, né? Você vai falar com essas palavras que a pessoa vai acreditar. Você vai falar sim que você não vai poder sair de casa e não receber ninguém. Pois a comitiva do presidente dos Estados Unidos vai ir até a sua casa. E consecutivamente, ele vai lá para ser tudo sigiloso. E se a pessoa aparecer lá, certamente ela vai se prejudicar. Porque ela vai estar exposta a essa situação. E você vai ter que fazer parte do comando especial da CIA, mano. É por isso que você não pode contar para ninguém que eles vão lá. Certamente, eles vão fazer algum trabalho especial que o governo pediu. Então, você não quer colocar eles à prova, colocar eles a risco. Porque você preserva a vida deles e a sua. Então, você não vai poder receber eles na sua casa por causa disso. Certamente, os seus amigos vão aceitar e vão entender essa situação. Tchau, tchau.